Aqui bate de volta a porta, uma cotovelada também, certo? Mestre Bimba, na sequência dele, ele pôs uma cotovelada que se chama Godeme. Ela é bem específica, por isso ela tem um nome, tá bom? Então, pro Godeme, ele avança, dando a costa e bate como se fosse um desprezo. Lembra do desprezo? O que é o desprezo, quem sabe? É a costa de pão, não é? A gente tem a escala e temos a galopante. Então, nós temos o galopante e o inverso dele é o desprezo. Pode ser também, é uma variação. Como tem a variação da armada, tá bom? Tudo que é que a costa de mão acaba sendo desprezo, beleza? No Godeme é igual. Eu tenho um cotovelado que pode ser assim, 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 de qualquer jeito. Mas já que o Mestre Bimba, lá na sequência dele, chama Godeme, eu avanço com essa perna, que é a perna da queixada. E ao invés de mandar minha queixada, o cara tá em pé, que eu não bato no meu cotovelado. Então, a diferença é que o cotovelado é todas, é uma abrangente. O Godeme é essa cotovelada, onde eu avanço e bato. Até apoio minha mão para poder ter potência. Pum! Certo? Nesse movimento, eu estou pintando uma queixada, galera. Então, ó, eu estou pintando uma queixada. Ele vai virar. Ele vai ficar nessa posição. E agora, avanço. Tudo bem? Então, vamos fazer três por dois. Vamos fazer cotovelada, qualquer uma que seja. Um, dois. E depois, vamos fazer dez repetições, só do poder. Avança e bate desprezando. Percebeu que ele é de costas? Então, bate desprezando do poder para cá. Avança e bate desprezando do poder para lá. Um. Dois. Beleza? Beleza?